Música No quadro Janela Rural vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Embrapa para a obtenção do corante da casca da jabuticaba. Vamos saber também quais as vantagens do uso dos corantes naturais em relação aos sintéticos, aqueles produzidos artificialmente. Música Para uma dieta balanceada, a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 400 gramas ou 5 porções diárias de hortaliças e frutas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Além disso, tem a vantagem de contar com uma grande variedade de frutas tropicais. Equipes de pesquisa da Embrapa estudam funcionalidades para frutas tropicais brasileiras, como a jabuticaba. A fruta é originária do Brasil e cultivada principalmente em estados da região sudeste do país. O Brasil possui uma grande biodiversidade com frutos ricos em compostos bioativos, que são substâncias que interferem positivamente no metabolismo, ou em outras palavras, que possuem propriedades benéficas à nossa saúde. No entanto, alguns desses frutos são pouco explorados comercial e cientificamente. Então, estudos que envolvam pesquisas da biodiversidade brasileira ajudam a demonstrar o valor desses frutos, incentivando assim a sua produção comercial, bem como o seu consumo, tanto na forma in natura, quanto na forma de produtos mais saudáveis. Entre os resultados, está o corante produzido a partir da casca de jabuticaba. Ele é rico em antocianinas, pigmentos naturais responsáveis pela coloração de rosa a roxo de frutas, hortaliças e flores. Além de conferir cor, as antocianinas têm propriedades benéficas à saúde. O desenvolvimento do corante começa com o despoupamento da jabuticaba. Primeiro, as frutas são lavadas e selecionadas. Em seguida, são levadas à despoupadeira. A mistura de cascas e sementes, resultantes do processo, é distribuída em bandejas e colocada no secador. A temperatura é de 60 graus Celsius. Após 22 horas de secagem, o material desidratado retorna à despoupadeira para a separação das sementes das cascas. Depois de moídas, está pronto o corante. As pesquisas iniciaram-se pelo estudo das antocianinas dos frutos da nossa biodiversidade. Entre os frutos, alguns se destacaram pela alta concentração de antocianinas, principalmente nas cascas, como a jabuticaba, o jambio e o jamelão. A secagem e posterior moagem das cascas foi uma alternativa para concentrar, preservar e viabilizar o uso das antocianinas. Assim, a obtenção do produto em pó rico em antocianinas foi o primeiro passo para o estudo dos corantes naturais. Além do processo de obtenção dos corantes, foram feitas melhorias tecnológicas do produto em pó para permitir a sua aplicação em alimentos, como o iogurte, maionese, sorvete. A vantagem dos corantes naturais é que tem um problema com os corantes sintéticos que já foram banidos em diversos países, por serem considerados tóxicos e alergênicos. A utilização dos corantes naturais é uma tendência no Brasil. Por isso, os estudos com corantes naturais devem avançar. No laboratório de cromatografia líquida da Embrapa, é realizada a análise de antocianinas. A análise de antocianinas é uma ferramenta de controle de qualidade do produto elaborado. A partir dela, é possível avaliar o quanto e quais dos pigmentos estão presentes no produto obtido após o processo de secagem. Além disso, com essa análise, também é possível verificar a qualidade desse produto ao longo do seu armazenamento, onde é possível, através de análises periódicas, observar o quanto das antocianinas ainda se mantém no produto durante o seu estoque. Agora, vamos conhecer os desafios para os corantes naturais se consolidarem no mercado. Vamos conhecer também o trabalho de uma produtora no interior de São Paulo. A propriedade dela tem jabuticaba em abundância durante a safra. E a partir da parceria com a Embrapa, ela já utiliza os corantes de jabuticaba em alimentos produzidos na agroindústria da propriedade. Confira os detalhes na segunda reportagem do quadro Janela Rural. Apesar de todos os benefícios, corantes naturais obtidos a partir de frutas ainda precisam se consolidar no mercado. Entre os desafios para os corantes naturais estão a obtenção de matéria-prima, que é bastante perecível e tem sua produção concentrada em uma época do ano, por serem frutos sazonais, e ainda não apresentam ampla comercialização. Uma outra questão necessária é desenvolver tecnologia simples e de baixo custo para a obtenção desses corantes, que garantam um produto de boa qualidade e com estabilidade ao longo do tempo de armazenamento. Ainda, o produto deve apresentar características tecnológicas que permitam sua aplicação em alimentos e bebidas, como a solubilidade, a uniformidade e a estabilidade da cor. E, por último, deve-se sensibilizar produtores e consumidores para a valorização dos corantes naturais obtidos a partir de frutas. O corante de jabuticaba pode ser usado por indústrias de alimentos, farmacêuticas e cosméticas. A empresária Suzana Cardoso conhece bem as vantagens do uso do corante. Em sua propriedade, ela mantém um pomar e a produção da fruta é abundante. Na agroindústria de pequeno porte, são produzidos e comercializados diversos produtos à base de jabuticaba. A parceria no projeto trouxe bons resultados. A parceria com a Embrapa surgiu por conta de um festival gastronômico que nós fizemos, onde eu havia desenvolvido o macarrão de jabuticaba, que eu batizei de jabutipasta. Nós tínhamos restaurante aqui na fazenda, restaurante da Capela, e por conta disso o festival gastronômico tinha que desenvolver esse prato. E aí o prato ficou muito bonito, foi para a mídia. E aí o meu grupo de Facebook da ISAUC, na qual eu fiz agronomia, acabaram publicando isso. E uma das pesquisadoras da Embrapa, que é a doutora Renata Borghini, me procurou e falou, Puxa vida, Suzana, logo você que está fazendo isso e nós estamos fazendo um trabalho com o pó da casca. Vamos fazer um trabalho junto? Aí ela me mandou pelo correio e eu fiz a aplicação desse pó em diversas formas na gastronomia. E então consegui, mais tarde, aplicar ele na jabutipasta. Então, a jabutipasta hoje tem duas formas de se processar, de se fazer, ora com o pó da casca, ora com o corante da própria casca. O maior benefício dessa parceria com a Embrapa foi a gente poder entender que nós éramos capazes de criar novos produtos. E, além disso, criar novos produtos com a jabuticaba, que é essa fruta maravilhosa, riquíssima em antioxidantes, e não perder nada dela. Então, poder aproveitar tudo e não ter desperdício algum. E, além do pó da casca, nós conseguimos desenvolver o molho barbecue, o molho para carnes, a polpa para sorvetes e outros produtos que estão vindo por aí. E eu acho que o maior diferencial nosso é ter essa qualidade, ter esse apoio da Embrapa por trás, onde a gente consegue fazer as análises, consegue discutir um pouco mais, enfim, tecnicamente. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue ter um produto diferenciado. E na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no Tomate Kaki Longa Vida, comercializado a R$ 4,50, com aumento de 28,57%, e no quilo da vagem, vendida a R$ 3,00, com elevação de 20%. Em baixa está o quilo da banana prata, vendida a R$ 1,50, com queda de 21,05%, e o quilo do morango, negociado a R$ 8,00, teve redução de 20%. No próximo bloco, em clima de Natal, você vai aprender a fazer uma bolacha de Natal enriquecida com batata cará. A gente já volta! Tchau!